Eu quero ser feliz Com pouco que eu tenho Que eu tenho Tu podes ser feliz Com pouco que tu tens Que tu tens Eu quero ser feliz Com pouco que eu tenho Que eu tenho Tu podes ser feliz Com pouco que tu tens Que tu tens Tu és maior que os teus problemas Tu és maior que os teus problemas Seja forte, tu tens que continuar Seja forte, tu tens que continuar Eu quero ser feliz Com pouco que eu tenho Que eu tenho Tu podes ser feliz Com pouco que tu tens Que tu tens Eu quero ser feliz Com pouco que eu tenho Que eu tenho Tu podes ser feliz Com pouco que tu tens Que tu tens Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Com pouco que eu tenho Que eu tenho Tu podes ser feliz Tu podes ser feliz Com pouco que tu tens Que tu tens Que tu tens Feliz Feliz Sou um pouco Sou um pouco Eu quero ser feliz Que tu tens Eu quero ser feliz E as leis de. E as leis de landa abril. E as leis de.